Eu banco o MIBR e o Imperial em baixo. Então, mas aí você tá bancando dois, aí é pra daqui a pouco. Aí é pra daqui a pouco, craque. Aí é pra daqui a pouco. Você quer que eu banque um que... Uma coisa mais, peraí, 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 peraí. Isso, craque. Não, eu não tenho medo disso. Eu tenho medo, é de Astralis, esse time horroroso, tá? Mas eu queria deixar uma pergunta no ar aqui agora. Porque hoje a gente teve notícias, tá? Vamos lá. Noviseta é Brasil? É a América do Sul, é a América do Sul, é o Brasil, velho. Porra. Me perdoa. Noviseta é Brasil? Pelo saque.